Apoio Live Art Sound, som e iluminação para seu evento. E-mail liveartsound.com, Pindamonhangaba, São Paulo. Ayumi, numerologia pessoal e comercial. Telefone 13 981749947, Guarujá, São Paulo. Tocai Festas e Eventos, o melhor da culinária japonesa em sua festa. Telefone 32 988625180, Juiz de Fora, Minas Gerais. Agradecimento ao Prefeitura Municipal da cidade de Tietê, São Paulo. A equipe Fantasminas agradece aos investigadores Paula Schmidt, de Limeira, São Paulo, e Ayumi, numerologia pessoal e comercial, por financiarem a equipe Fantasminas. Fala galera, Fantasminas na área, Dino? Dino, Dino, Chaveirinho e Thiago estão aqui, e mais uma investigação com a equipe Fantasminas. Hoje nós estamos aqui no cemitério municipal da cidade de Tietê, né Eduardo? Hoje nós estamos aqui, como vocês já conferiram, está aqui em cima para quem quiser assistir a história. Nós estamos aqui no túmulo das sete almas, tá? Duda, fica à vontade, a gente vai dar uma resumida na história aqui, né? É, a gente, em primeiro lugar, a gente quer agradecer também a cidade de Tietê, a Prefeitura Municipal de Tietê por receber a gente também, permitir essa gravação, permitir contar essa história e agradecer à população que, na época que ocorreu essa fatalidade, a população se reuniu e fizeram um túmulo, né, em homenagem a essa família, que, infelizmente, podem me ajudar também, tá, gente? Há 97 anos atrás... Isso, 96 anos, 97, isso mesmo. 97 anos atrás, uma família foi ceifada, né? Onde se perdeu, onde ceifaram a vida da mãe e dos seis filhos dela, de uma forma cruel, infelizmente, eu me arrepio. O resumo da história é que, na época, eles tinham um sítio e o sítio vinha passando por dificuldades, né? Eles não tinham condições financeiras de estarem contratando funcionários. Aí, com a dificuldade financeira que eles estavam passando no momento, ele contratou o afiliado dele. O afiliado dele ajudava, mas era um rapaz muito calado. Ele confiava um tanto que ele dormia dentro da casa da família, ele se alimentava junto com a família, dormia até no quarto de um dos meninos, né? E ele era muito calado. O proprietário, o pai da família, o Ricardo, ele estava com sérios problemas de visão e teria que viajar a São Paulo para poder fazer o tratamento. E ele relutou muito para ir. Eu não sei se ele estava pressentindo alguma coisa. Isso tudo nós lemos nos documentários, tá, gente, que está arquivado. Só que, na confiança, ele chegou para esse afiliado e falou com ele Cuida da minha mulher e cuida dos meus filhos. E esse afiliado só respondeu Pode deixar, Senhor. E o que ocasionou? Antes disso tudo acontecer, da viagem, esse afiliado tentou, como se diz, cantar, né? Assediar a esposa. Assediar a esposa do dono da casa. E ela ficou, assim, chateada com isso e contou para o marido, né? Que ela não achou legal. Mas o marido resolveu dar uma chance devido à dificuldade que eles estavam passando e meio que perdoou. Porém, a esposa mudou completamente com esse rapaz. Tanto que eu li, é o depoimento dele, que ele relatou o depoimento, que quando o Ricardo viajou para São Paulo a tratamento, ele falou com as palavras dele, mas a gente sabe o significado, que nem os dentes ela mostrava para mim. Quer dizer, nem sorria, ela sorria para mim. Então, ela evitou de conversar com ele. Ele evitou, porque é o correto. Aos olhos de Deus, ela foi uma mulher honesta com o marido, ela não caiu em tentação. Foi fiel. Foi fiel, foi fiel. Honrou o casamento. Honrou, honrou. O sentimento dele, eu sinto que era um sentimento de inveja, raiva, né? Porque, devido ao relato dele, ele conta que, nesse dia, todos eles jantaram. Era luz de lamparina, todos se jantaram e foram se deitar. Ele também. Era por volta de 11 horas da noite, ele acordou, ele viu todo mundo dormindo. Ele foi até o lado de fora da casa, ele falou que foi respirar um ar fresco e resolveu pegar um machado e ceifar a vida dessa família inteira por raiva de não ter conseguido o que ele queria. Que era a atenção e o carinho da esposa desse fazendeiro, né? De tê-la, né? Isso, de tê-la. De tê-la, ela como mulher, né? Vamos falar dessa forma. E não tem como não se emocionar. A primeira vida ceifada foi dela e do filhinho dela, de um aninho de idade, que estava nos braços dela, né? E a última pessoa que ele ceifou foi o rapaz que dormia no mesmo quarto. E ele conta no... No depoimento. No depoimento, né? Friamente. Tudo com detalhes. Ele falou que pegou uma navalha para tirar a própria vida. Escreveu até uma carta que ia tirar a própria vida, mas que ele não teve coragem de fazer isso. Mas a polícia foi... Agiu muito rápido. Acharam ele escondido no meio da mata. Ele não reagiu. A população se revoltou. Com certeza, quem não se revoltaria, né? Até onde sabemos, ele ficou um ano... Preso aqui na... Preso em Tietê. Foi transferido para São Paulo e depois ficou 13 anos em um sanatório onde ele veio a falecer. Qual o intuito do Fantasminas aqui hoje? Pedir ajuda para essa família? Não. Porque automaticamente, na hora que a vida foi ceifada, os anjos de luz já vieram socorrê-los. Até me perguntaram, mas até a mulher adulta, sim, porque ela honrou o casamento, ela honrou o que está escrito na Bíblia. Então, todos eles foram socorridos imediatamente. Então, nós não viemos prestar socorro a eles, que eles não precisam, são anjos. O que a gente vai tentar, e não sabe se vai conseguir, é pedir ajuda aos anjos de luz. Se tem algum anjo ou algum espírito iluminado, que possa falar se eles continuam no plano de luz, se eles já retornaram à Terra, se algum deles retornaram à Terra. E a gente vai tentar ver se algum espírito iluminado também possa responder sobre esse rapaz, que vulgo mineiro, aonde ele se encontra nesse momento, se ele está no umbral, se talvez bateu um arrependimento. A gente não sabe, a gente não pode julgar. Quem pode julgar somente é Deus. Nós somos seres humanos da revolta, da tristeza. A gente vê isso nos noticiários todos os dias. Mas o julgamento é só Deus, não é a gente. Não está no nosso poder. Então a gente vai tentar ver que respostas a gente vai conseguir. Bom, pessoal, então, antes de mais nada, nós estamos num local que existe grande possibilidade de obter outros contatos não relacionados à história dessa família, né, Duda? Existe essa possibilidade. Se dentro do que a gente ouvir aqui, a gente ouvir um pedido de ajuda, a gente também vai estar oferecendo ajuda àqueles que pedirem ajuda, né? É, está em aberto, né? Está em aberto, como a gente fala. E essa gravação está sendo gravada agora, está feita agora na parte da tarde, porque o cemitério aqui, ele fecha às 5, e não é permitido a entrada à noite aqui. E como o Fantasmina sempre fala, não existe horário para que você tenha uma comunicação com espíritos e entidades, vamos dizer assim, com o mundo sobrenatural, né, Duda? Sim. Alguma consideração? Mais alguma coisa? Não? Então, gente, convidamos a todos vocês a acompanhar mais essa investigação da Equipe Fantasminas. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, e deixar nos comentários também as suas marcações, as coisas que vocês ouvirem, ouvirem também, que no Analisando com o Espírito, nós estaremos postando alguma das marcações de vocês. Tá bom? No mais, Fantasminas pede licença e inicia mais uma investigação. Bom, gente, a Equipe Fantasminas vai iniciar essa investigação, o túmulo das sete almas, tá ok? Antes, a gente quer mostrar aqui algumas coisas, né, Duda? Fica à vontade. Essas estátuas, né, essas imagens, vamos dizer assim, cada imagem dessa significa uma criança. Foram seis crianças, seis estátuas, e a estátua da Virgem Maria, que simboliza, né, a mãe das crianças, né? Aqui, Gino, fala o nome deles, né? Aqui, Maria Tonon Falsin, que é a mãe com 35 anos de idade, Alba com 13 anos, Joana com 11, Orlando com 9, Anésia com 7, Esther com 4 anos, Victoria com 1 ano, né, falecidos em 21 de abril de 1923. Saudades de sua família. Tietê, São Paulo. Eu peço desculpa a vocês, porque eu estou extremamente emocionada, tá, gente? A gente vai dar uma volta aqui. Vou pedir uma permissão, né? A abertura, né, a permissão. Salve, com sua licença, energias e espíritos, guardião do cemitério. Eu, Fábio da Silva, junto com Eduardo, junto com Fátima Nadai, e Tiago Nadai, pedimos a sua permissão para poder estar pisando nesse solo sagrado. Nós não viemos afrontar, não viemos desrespeitar. Se caso desejarem entrar em contato conosco, sintam a vontade. Se caso também desejarem que nós sairemos do local, nós respeitaremos. Pedimos também a ajuda dos nossos espíritos e anjos socorristas para que nos auxiliem em mais essa investigação. nos protejam, nos ajudem a guiar algum espírito que pedir ajuda. Não por merecimento, e sim por misericórdia. Nós contamos com a ajuda de vocês. Com sua licença, salve. Salve. O K2 está na mão do Tiago. Aí, Tiago, qualquer coisa que você vê do K2, você pode informar a gente, tá? Se quiser tampar, porque vamos estar de dia, fica difícil detectar a luz do K2. O Tiago vai ficar olhando o K2. E essas vozes que vocês estão ouvindo no fundo, é porque muita gente fica aqui na porta do cemitério. Então, infelizmente, não tem como. E a minha filha vai estar com termômetro e vai estar com gravador na hora que a gente for usar. E qualquer coisa que vocês ouvirem, sentirem, ou se direcionarem, podem falar com a gente, tá? Importante dizer que muita gente fica aqui no portão, calma, gente, viva. Sim. Sim, sim. Vou mostrar aqui, gente. Outra coisa, como a Duda falou, inicialmente, a população de Tietê, na época, construiu essa parte de baixo do túmulo, né? Aí, depois, essa estátua, ela veio lá de Nossa Senhora Aparecida, a cidade de Nossa Senhora Aparecida. então, reuniram-se novamente e construíram essa proteção em cima das imagens, porque o tempo poderia deteriorar tanto a imagem da santa, quanto a imagem que significa as crianças, tá bom? Sim. Salve! Aqui a parte de trás tem alguns objetos que colocaram aqui, né? São pessoas que agradecem, fazem pedidos, agradecem, né? A gente não toca, tá? É uma imagem de José, ou Jesus, Cristo, o anjo, né? No querubim. Dino, seria interessante começar com o Spirit Box, né? Também isso que eu ia te perguntar agora, a gente começar... A gente começar com ele aqui atrás, ou lá na frente? Vamos lá na frente, né? De frente pra eles, vamos ver se a gente... Podem ir, gente. Eu tô extremamente emocionada. Pessoal, a gente vai tentar um primeiro contato aqui, pra ver se a gente consegue algum contato com os espíritos, né? Com eles, né? Nós sabemos, como a Duda disse, que eles, ao falecerem, já foram direto, que a morte deles foi uma morte inocente. São pessoas inocentes, principalmente as crianças, e também a mãe, né? Eles foram resgatados na hora. Bom? Salve! 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 Salve de novo! Salve! Tem algum anjo de luz aqui ousa aqui com a gente que possa ajudar a gente em algumas respostas? respostas? Eu sou a Mônica. Oi Mônica, salve. Mônica, você está precisando de ajuda ou você veio ajudar? Essa família que teve a vida aceitada tão cedo, elas se encontram no plano de luz? Todos eles estão na luz de Deus? Algum anjo de luz ou algum espírito de luz evoluído? Pode me responder se algum deles já retornaram à terra, já estão aqui na terra novamente? Algum anjo de luz permite que algumas pessoas dessa família ou uma pessoa possa entrar em contato conosco? Eu entendi que não é o momento, mas eu entendi que não é o momento. No caso, eu peço em nome de Deus, com respeito, lógico. Nenhum deles poderiam falar com a gente nesse momento? Não, não. Respeitamos, tá? Respeitamos. Me perdoa pela pergunta, é porque eu não ouvi. Algum deles já está de volta à terra? Quantos estariam de volta à terra? Quantos estariam de volta à terra? Três. Eu ouvi três, vocês ouviram? Dá para confirmar se é três que estão de volta à terra? Quando aconteceu essa fatalidade, os anjos socorristas? Os espíritos socorreram eles na hora? Eles foram levados para a luz? Eles estão bem? Tem algum outro espírito que esteja aqui? Você está precisando de ajuda? A família está na companhia de Deus? Eles viraram anjos de luz? 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 Com sua licença, a gente já volta. Bom, pessoal, a gente tentou o primeiro contato preliminar aqui. Ouvimos algumas coisas, né, Duda? Uhum. Nós não podemos precisar das respostas que nós tivemos, né? Sim. É só assistindo e analisando o vídeo que a gente vai poder ver se obtivemos alguma resposta de acordo com as nossas perguntas, né? Duda, o que você recomenda fazer agora? Eu... O K2 não demonstrou nada, né? Não demonstrou nada, nem nada. Tá ótimo. Dino, como na época também, quem procurar essa matéria, gente, na internet, vocês vão achar a matéria completa. A gente não pode detalhar porque é muito pesado, né? É... Mas esse homem, vamos lá chamar de mineiro, ele... Além de ter ceifado a vida dessas pessoas inocentemente, depois que essas pessoas já estavam com a vida ceifada, ele abusou da mãe e da filha de 11 anos. De 11 anos. E não demonstrou nenhum pingo de arrependimento. E a gente tentou saber onde poderia estar o cemitério que ele foi enterrado e tudo, mas a gente acredita que como ele estava no manicômio, ele pode ter sido enterrado por lá mesmo. A gente respeita a família dele porque a família dele não tem nada a ver com isso, né? Isso mesmo, né? Com certeza a família dele sofreu muito também. Não esperava isso do filho, né? Infelizmente, o que aconteceu. Então, nosso todo respeito à família dele, que a gente não pode misturar as coisas, né? Nós da equipe Fantasminas, nós procuramos saber a história, que fim levou ao executor desse acontecimento, desse fato. Nós não conseguimos obter nenhum resultado final com relação ao paradeiro dele, que ele já faleceu, né? Como a Duda disse, nada, não temos nada contra a família. Na época, foi um fato alarmante, tanto para a cidade de Tietê, como para o estado de São Paulo. A população ficou super revoltada, né? Duda, vamos dar uma pausa? Vamos dar uma pausa. A gente já volta. Gente, estamos aqui em frente ao cruzeiro, porque é onde fica o guardião do cemitério. Então, eu quero pedir ao guardião, com todo o respeito, agradecer por permitir a nossa presença aqui. E as perguntas que eu vou fazer agora são relacionadas ao rapaz que cometeu essa barbaridade. Então, eu vou ver se eu consigo algumas respostas para saber o que aconteceu com ele, onde ele se encontra, se houve algum arrependimento. Então, a gente vai tentar ver se consegue essa resposta. Deixa eu ligar aqui. Salve! Tem algum espírito de luz aqui que possa me dar algumas respostas? O rapaz que cometeu essa violência no passado. Vocês poderiam falar aonde ele se encontra, se ele está no umbral? Ele continua preso no umbral? Ele continua preso no umbral? Ele mostrou algum arrependimento? Nenhum arrependimento, né? Não é isso? Eu ouviu nenhum. É o recado? Eu sou o clave. Eu sou o clave. É o clave. Você está nascendo. Eu sou o clave. Quando ele vai poder sair desse local que eles se encontram? Seria possível ter algum contato com ele? Eu quero falar com vocês o seguinte, porque agora a gente... Quando a gente estava gravando o primeiro Spirit Box, eu ouvi uma voz falando, meu nome é Sônia, preciso ajuda para minha mãe. Eu não levei à frente na hora devido a... Pode subir aqui minha filha. Eu não respondi na hora porque a gente estava tratando deste caso. Aí agora o Juno vai tomar a frente e a gente vai ver se tem algum espírito, alguma alma que está precisando de ajuda ou de uma oração. E eu quero falar o seguinte, sobre esse rapaz que fez essa maldade no passado, essa crueldade, ele realmente se encontra na escuridão. E nenhum anjo socorrista, nenhum espírito de luz pode ir salvá-lo. Porque são regras, são casos e casos. O caso dele é muito grave. Então, ele vai ficar preso ali até a volta de Jesus. Porque quando Jesus voltar, ele vai fazer o julgamento. Às vezes as pessoas vão para o umbral por algum erro, alguma ganância, alguma coisa que fizeram. Se arrependem e os anjos de luz, os espíritos de luz, conseguem vir resgatar, para poder tratar. No caso dele foi tão grave, que realmente ele vai ter que esperar a volta de Jesus para ser julgado. Ele não tem como, não tem como ser antes. Então, são regras e a gente tem que respeitar. E nada mais que justo, né? E depois a gente vai fazer uma oração também no final. O Dino vai assumir a câmera agora, que a gente vai ver se tem alguém precisando de ajuda, né? Bom pessoal, a gente já volta. Bom gente, a gente fez esse contato aí, para que a gente veja se conseguiu alguma resposta a respeito do causador dessa fatalidade. A gente vai testar agora o antigo Spirit Box da equipe Fantasminas, para ver se nele a gente consegue alguma outra resposta, tá bom? É porque na hora que estava fazendo, né? Isso, explica isso. O Spirit Box, eu ouvi uma voz falando assim, meu nome é Sônia, ajudem minha mãe. A gente vai tentar aqui, né? Algum contato aqui, tá bom? Vocês querem virar devido ao sol? Isso, vamos virar aqui, um pouquinho. Eu acho que ficou até pior. Ficou branco, né? Tá bom. Vamos começar? Fazer, aí, agora sim. Salve, com sua licença. Tentamos aqui, por contato, nós ouvimos o pedido, o nome de Sônia. Sônia, você que pediu ajuda, você se encontra aqui ainda? Sônia, você que pediu ajuda, você se encontra aqui ainda? Existe alguma alma, algum espírito nesse local que necessita de ajuda? Alguém está precisando de oração? Alguém está precisando de oração? Alguém quer deixar uma mensagem? Alguém quer deixar uma mensagem? Tem algum lugar que vocês gostariam que a gente fosse? Nós estamos incomodando? Quer fazer mais uma pergunta? Quer fazer alguma pergunta, filha? Não? Não, sim. Com sua licença, nós agradecemos. Pedimos desculpa que nós não conseguimos escutar alguma coisa. Com sua licença, salve. Gente, lembrando aqui a vocês, vocês não estão vendo aqui o meu genro, porque ele teve um compromisso de última hora. O cemitério fecha cinco horas, talvez ele não retorne a tempo, mas está tudo certinho, né? Um beijo para ele, de grande ajuda, é porque realmente foi um compromisso de última hora que ele teve que sair para cumprir. Mas minha filha está aqui e eu estou muito feliz. Bom, gente, nós tentamos aí um segundo contato, né? Eu, particularmente, não consegui escutar muita coisa, porque eu estou com um certo probleminha no ouvido direito, né? Mas como a gente sempre fala, a gente vai estar analisando o vídeo e contamos com vocês aí para nessas marcações aí, ok? Tentamos aqui um contato com uma dúvida ouvir o nome da Sônia, pediu ajuda para a mãe, né? Sim, eu vou fazer uma oração. A gente vai fazer uma oração aqui, vamos encerrar essa investigação. Sim. Salve, eu, Eduardo, peço em nome de Deus, peço a Deus que com o auxílio dos espíritos socorristas, dos anjos da guarda, Cuidem dessas almas, não só dessas que foram ceifadas dessa maneira tão cruel, tão covarde, Mas de todos que se encontram aqui, peço misericórdia, não só pelos que já se partiram, Mas peço misericórdia também por nós, por nós seres humanos que somos falhos, que erramos todo dia, toda hora, que cometemos atos. A gente pede perdão e misericórdia, não por merecimento, mas por pura misericórdia. E que Deus continue tendo piedade de nós, em nome de Jesus, de todas as almas que estão aqui no mundo. Não só dos que partiram, mas de todos nós que ainda se encontramos aqui. Que acalente o coração de todas as famílias que perderam seus entes queridos. Que dê sabedoria e paz no coração, na mente e na alma dessas pessoas. E que dê o descanso e a luz aos merecedores. Porque sabemos que Deus é justo, Ele não é vingativo. Ele age com justiça. Agradeço aos espíritos de luz, agradeço aos anjos da guarda e agradeço a Deus. Salve. Salve. Bom gente, a equipe Fantasminas vai encerrar mais uma investigação. Investigação especial aqui na cidade de Tietê. O túmulo das sete almas. De antemão nós queremos agradecer aqui primeiramente a família Nadai, tá? Por nos receber, por nos ter feito esses convites para a gente estar aqui fazendo essa investigação. E contar essa história que aconteceu há 97 anos aqui na cidade de Tietê. Queremos agradecer também a prefeitura de Tietê e a toda a população da cidade de Tietê que nos receberam muito bem. A prefeitura por ter permitido, através de autorização, nós podemos estar fazendo essa investigação e também um documentário aqui nesse local. Duda, quer falar alguma coisa? Quero agradecer a todos. Eu quero agradecer também a população de Tietê que receberam a gente muito bem. Mais uma vez a prefeitura de Tietê. Agradecer a minha filha por me amar tanto e por ser tão corajosa. Agradecer a você por ser um marido incrível e por eu estar cercada de pessoas maravilhosas. Porque o mundo precisa de mais amor e carinho. Na Bíblia fala que o amor, nesse tempo que vivemos, iria esfriar. Mas ainda existem pessoas boas nesse mundo, que transmitem luzes, que transmitem luz. E a gente não vai desistir. Salve a todos. Muito obrigada. Salve. Então, pessoal de Antimão, convidamos a todos vocês para fazer as marcações de vocês. Deixe aqui no comentário. Se você viu ou ouviu algo, deixe um minuto marcado aí, que a gente vai estar analisando. E postando no Analisando com inscritos, que vai decorrer na semana, tá bom? Convidamos a todos também a se inscreverem. E dar uma passadinha no canal dos nossos parceiros. Vai estar passando aí no final do vídeo. Se você gostar, se inscreva no canal dos parceiros. Fala que veio da Equipe Fantasminas, tá bom? Isso deu uma força pra gente. Não se esqueça de deixar o seu like. Compartilhar esse vídeo, tá bom? Isso é importante pra gente. É importante pra todos vocês também. Pra que vocês possam receber notificação sempre quando a gente, a Equipe Fantasminas, postar aula. Ajude a Equipe Fantasminas a chegar a 30 mil investigadores, 30 mil fantasmidos até o final do ano. Contamos com o apoio de vocês. No mais, Fantasminas pede licença e encerra mais uma investigação. Saúde! Essas rosas aqui representam a paz. Me ajuda, tá, Duda? Representa o nosso sentimento por essa fatalidade e esperança para que situações, fatos como esse não ocorram nunca mais. Não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Amém. 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 Amém.